Agora o Luiz começa a contar a história, o Anansi e o Fernando complementam, porque os funcionários públicos municipais decidem, nessa semana, o destino sobre o aumento salarial. Parece que o sindicato Cismar não está nada satisfeito com os 6,5% oferecidos pela Prefeitura e aprovados pela Câmara Municipal. Mas parece que, nessa semana, o pessoal faz uma assembleia para decidir sim ou não. Matéria está na mão? Os servidores públicos da Prefeitura de Araraquara terão reajuste de 6,5% nos salários a partir deste mês de maio. Na próxima semana, aliás, na semana passada, a Câmara aprovou por unanimidade, em sessão extraordinária, o índice proposto pela administração baseado no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, dos últimos 12 meses. No total, serão atingidos 7.100 servidores, sendo 5.500 da ativa, de acordo com a Prefeitura. Antes deste reajuste, em abril, os médicos da Rede Pública de Araraquara aceitaram proposta feita pelo município e voltaram às atividades após paralisação nos atendimentos. A Prefeitura propôs a incorporação da gratificação já existente ao salário base dos médicos mensalistas, chegando a R$ 5.414,50 para 20 horas de trabalho semanais. O CISMAR, o sindicato que defende os interesses dos funcionários, não aceitou a proposta e pede 16,5% de reajuste e aumento do ticket e alimentação de R$ 331,00 para R$ 500,00. O Assembleia deverá decidir se os funcionários aceitam ou se brigam por uma nova proposta. Está aí, portanto. É claro que tem agora a expectativa desse movimento em torno dessa briga salarial. Nos parece que a Prefeitura chegou a 6,5%. Parece que a Câmara Municipal de Araraquara ainda tem a esperança de que haja, por parte da Prefeitura, até mesmo uma revisão um pouco maior desse aumento do funcionário. Está marcado para essa semana a Assembleia, né? Exatamente. O assunto, apesar da aprovação já pela Câmara desse reajuste de 6,5%, deve passar ainda por uma Assembleia, para saber qual é a opinião realmente da categoria e o que deve ser feito a partir dessa decisão.